Finalizando aqui, mais um efeito 3D no fundo da piscina Aqui na cidade de Araraquara, interior de São Paulo É isso aí, ao vivo e a cores Leve essa novidade para a sua cidade, para a sua residência Pintura epóxi e efeito 3D Atendemos todo o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais Telefone para contato aí no canto superior do vídeo Forte abraço e até mais